Chama o Kiko! Eu consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada morro perto dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Eu consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada morro perto dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Vai, vai, vai! Melhor swing do Brasil! Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e cesse de uma tatuagem do seu rei Ela é do tipo que acabou na família Basta encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Eu consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada morro perto dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Eu consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada morro perto dela Bora, nega, Lu! Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Eu consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada morro perto dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Porque o segundo me pesado na lapada até Bate que jovem, misture com a voz Tu não pega ela, ela é quem te pega É Chicabana, papai, chama o Kiko Por você eu bebo mais de canudinho Atravesso o palo norte de Chardinho Entro descalço num vulcão em erupição Faço uma saldo e robo o seu coração Seu machista, o Jaldo Rodrigues se estourou de novo Bateu bem forte, o criminante acertou meu coração Menina linda, tô brincando sem noção Parei na rua, te quero toda pra mim Não quero nem saber Se tem bebinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo saudar imaginação No barco pra ver Tente entender Quero você Por você Por você eu bebo mais de canudinho Atravesso o palo norte de Chardinho Entro descalço num vulcão em erupição Faço uma saldo e robo o seu coração Você eu bebo mais de canudinho Atravesso o palo norte de Chardinho Entro descalço num vulcão em erupição Faço uma saldo e robo o seu coração No barco pra ver Maneu bem forte, o criminante acertou meu coração Então do que? Maneu bem forte, o criminante acertou meu coração Se tá fechado é a porta do seu coração Faço de tudo, solta a imaginação Acabo pra ver Tente entender Quero você Você Por você eu devo mar Ticando Atravesso o palo norte de chardinho E tu descalço no vulcão E era opção Faço um assalto e roubo o seu coração Você eu devo mar Ticando Atravesso o palo norte de chardinho E tu descalço no vulcão E era opção Faço um assalto e roubo o seu coração Bora da paraújo, marcou de bobina Tamo junto Estica a bola, meu rei Tira o pé do chão Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua Vem, vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega, pô E vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega, pô E vamos chamegar Vai, vai, vai Sucesso meu parceiro Josuel Bonifá É o melhor seu brinquedo pra ver Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá pra ver no seu olhar E eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar Se tu tá me querendo Tá pra ver no seu olhar E eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem A cama pega, pô E vamos balançar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega, pô E vamos chamegar Vou sair no marco O, 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 o Juninho MP3 Ele é uma CDs Antinho CDs Tênis CDs Parabugido Carvalho A EPN Gravações Zé Ovo CDs Ação do Kiko Chicabana Em nome de Cal Fitness Estação Fitness Luciano Paredão O melhor swing do Brasil É o pai do swing Esse Kiko Chicabana Mas ela gosta de sentar A novinha tá no clima Vai fazendo a posição Tempo baixo Ela puxa Ela capricha Na sentada Na sentada Ela capricha Tacô, 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 tacô Na novinha Tacô, 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 tacô Na novinha Tacô, 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 tacô Na novinha Tacô, tacô, tacô Tamborou É o melhor swing do Brasil Alô, Regi, som, gravações Sueli, CDs Alcione, paredão Ligue a som Mas ela gosta de sentar A novinha tá no clima Vai fazer na posição Tempo baixo Ela puxa Ela capricha Na sentada Na sentada Ela capricha Tacô, 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 tacô Tacô, na novinha Ela capricha Na sentada Na sentada Ela capricha Tacô, 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 tacô Tacô, na novinha Ela senta aqui pro pai Falando que delícia Senta pro Kikão Falando uma delícia Tacô, 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 tacô Tacô, na novinha Tacô, 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 tacô Tacô, na novinha Tacô, 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 tacô Tacô, tacô, tacô Tacô, tacô, tacô Tacô, 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 tacô Tacô, 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 tacô Tacô, 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 tacô Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sonha A filha é bandida que passa cana de saio Com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde Quer sentar por cima Gostosa toda delicinha Amanheceu o dia e ela só quer sentar Vai, vai, vai Ai, toma Ela pede pros cria da tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Vai, cara Toca o trompete, vai, cara Vai, cara Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe que a filha é mãe O que faz sacanagem sair com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde E então vou te dar Gostosa toda delicinha Amanheceu o dia e ela só quer sentar É isso que tu quer Ela pede pros cria da tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Ela pede pros cria da tapa na raba na hora que ela quer E toma, toma Toma Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Esteve-te a me desistir de enviar Te batei embora pensando que ia voltar Você botou com o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Não peço sem você, eu tô mal Agora eu tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Esteve-te a me desistir de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou com o ponto final Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Não peço sem você, eu tô mal Agora eu tô chorando E aí, bebê? Quem é o louco entre nós? 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 Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? É Chicabana, meu rei Simbana, tem mais um lançamento pra você Se joga aí, ó Daqui a pouco a gente faz essa sentida É Chicabana Imagina a sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo um carinho Falando de amor no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Tu já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance desse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance desse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina a nossa boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo um carinho Falando de amor Falando de amor no seu ouvidinho Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance desse amor que já é seu Só você não percebeu Eu sou do Kiko Eu sou do Kiko Eu sou do Kiko Do Kiko Eu sou do Kiko Eu sou do Kiko Eu sou do Kiko Eu sou do Kiko Se eu Se eu tivesse que ter duas Uma Uma Rádio Continental Mas a voz Eu sou do Kiko 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 Amor, não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou, tem na hora Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Não é culpa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pra o seu coração, vou não Eu não sou ele Eu não sou ele quem te machucou Eu não sou ele quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele Eu não sou ele quem te machucou Eu não sou ele quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Não é culpa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pra o seu coração, vou não Eu não sou ele Eu não sou ele quem te machucou Eu não sou ele quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele quem te enganou Eu não sou ele quem te enganou Eu não sou ele quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele quem te enganou Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Quem tá falando é seu futuro amor Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver Fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada, pega essa vida Nada diz que quer sumir Com que eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes parada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Com que eu mal de brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, podo lembrar das treta Na primeira gaveta E nossa só tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na berlineta Vermelho sangue e eu te toquei você Rascando a cidade toda na madrugada Na marcha lente a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Eu não tenho muito tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Este 100% que mandora essa média de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de estar por perto Esses dias dormiu bolada e nem me cobriu De manhã cedo vai pelar de quase me engoliu Ela vem me acordar, me beijou Tá perto da manhã em Paris Que a criança pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mal bagunçada Liga pra nada Peca a chave da nave Diz que quer sumir Com que eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor pra que a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes estarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir É, preta Quando eu lembrar das trentas Na primeira gaveta Tem tua sapato em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Das dois na belineta Vermelho sangue e eu te toque você de Ratando a cidade toda na madrugada Na baixa lente a vida sempre acelerada É, é, mas ela é mal bagunçada Liga pra nada Peca a chave da nave Diz que quer sumir Com que eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor pra que a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes estarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada São Paulo tá foda São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Zé Ovo CDs Esse amor incomparável Inconfundível Cada dia mais apaixonado É o som do Kiko Chicabana Eu nunca tinha visto um amor assim Tô puro e verdadeiro Sem previsão de fim E quando tá mais perto Mais perto quer ficar E um minuto longe da vontade de chorar Chegou na hora certa Conquistou meu coração Eu não aguentava viver só desilusão Você me abraçou Fez carinho e me acolheu Contou no seu polo E o seu amor me deu Fez uma tatuagem No meu coração Nem a borracha do tempo Vai conseguir apagar Você me faz feliz E me olhando você diz Se depender de ti Eu nunca vai chorar E é como eu te amo Ai como eu te quero A gente se ama Não dá pra negar Ai como eu te amo Ai como eu te quero Esse amor é lindo Lindo como o mar Ai como eu te amo Ai como eu te quero A gente se ama Não dá pra negar Ai como eu te amo Ai como eu te quero O nosso amor é lindo É lindo como o mar E lá, 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 lá Bora pro Giro Carvalho Alô, Lucas Silva, meu parceiro É lindo como o mar É lindo como o mar Ela começa, ela termina Ela não traz Ela ensina Se não for pra ser amor A vida ela nem vai Ela sabe a diferença O que não roda O que compensa Ela pensa Ela é intensa A tarda é demais Ela é princesa Ela é franqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela Feliz ela se faz Se você ama Ela te ama Se senta ela de trás Vem! Não pensa, sei, não aguenta A briga É do beijo pra terapia Saudade pra bestinência Hoje a sua tempo foi minha E amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não pensa, sei, não aguenta A briga É do beijo pra terapia Saudade pra bestinência Hoje a sua tempo foi minha E amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ela começa Ela começa, ela termina Ela não alcança Ela ensina Se não importa Se eu vou na vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola O que compensa Ela é tensa Ela é intensa Até demais Ela é princesa Ela é traqueira Ela é segura Sexta-feira Se ninguém fizer Ela feliz Ela se faz Se você ama Ela te ama Se você trai Ela te traz Não pensa, você não aguenta A briga É do beijo pra terapia Saudade pra bestinência Hoje a sua tempo foi minha E amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não pensa, você não aguenta A briga É do beijo pra terapia Saudade pra bestinência Hoje a sua tempo foi minha E amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Bora, Thiago, Red Bull Pra ver É só o do Kiko É só o do Kiko Ela é seu ringue do Brasil Todo mundo tem um amor Que quando deixa olhar pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso Tem naiva nem ódio da pena no fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Primeiro o swing do Kiko É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso Tem raiva nem ódio da pena no fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois trocando o gado E a filha goiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Ô! Bora, Martão, NB.A. Urias Corno, meio norte Parceiro Ronald Benefini, São Paulo Parceiro Luiz Má Tamos junto Zé Ovo CDs Eu sou do Kiko Chicabana Nossa, eu nem sei Por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não tinha um Calma, senta aqui Não é fácil pra mim Também sentir A flora da de cor Virar capim Mas acabou o canto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade De voltar pra casa Da Luiz ao Santos Mas não dá pra negar Que o povo virou brasa Se esperar a dor Mas é melhor Por fim Pra não ter mais dor Acho melhor Partir Me perdoa Mas não vou voltar Pode pôr alguém No meu lugar Me tá decidindo Dessa vez Sou eu Eu tô indo embora Por mais dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco Dessa vez Sou eu Dessa vez Sou eu Nossa, eu nem sei Por onde começar Mas vou parar Sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim Também sentir A flor manda de cor Virar capim Mas acabou o canto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade De voltar pra casa Da Luiz ao Santos Mas não dá pra negar Que o povo virou brasa Desesperado Mas é melhor No fim Pra não ter mais dor Eu tô melhor Partir Me perdoa Mas não vou voltar Pode pôr alguém No meu lugar Me tá decidindo Dessa vez Sou eu Eu tô indo embora Por mais dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco Dessa vez Sou eu Dessa vez Sou eu Eu tô indo Se inscreva no canal. 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 E aí E aí